Galerinha do Youtube, aqui quem fala é Cecília, PKXD E hoje eu vou mostrar minha caneta do Stitch de 500mm Olha como ela é bonita E também já vai deixando uma mãozinha pra cá, outra mãozinha pra lá Que é a chuva de PKX Likers Também já vai escrevendo aqui embaixo do PKX Canal Então vem comigo Bora começar Diz da encadente esforográfica pelúcia E aqui tem o Stitch E tem 5 brilímetros Bora abrir Gente, tá? Gente, ela é de pelúcia Se vocês sentirem, é muito gostoso, sabe? Muito bom De apertar Olha, ele é muito macio Principalmente na parte das orelhas E também aqui é de... Como posso chamar? De linha De costurar mesmo Só que foi muito boa E aqui temos a caneta Vamos abrir Galerinha, abri aqui E eu vi que vem com a proteção aqui Não sei se tá focando Não sei se tá focando Agora vocês tão vendo Aí eu abri Aqui a topa Então bora tirar essa proteção Eu não sei se pode tirar Mas eu tirei E ficou bem fininho aqui Gente, a orelhinha dele Então agora bora lá Então bora mostrar Gente, ela escreve Ó, cês tão vendo? Ela vai voando Com rastro Então Tchau, tchau Beijinho dos corações E até o podcast Nos próximos vídeos Valeu Fui E aí